Hoje no baile da penha o que vai rolar Só uma saquinagem para as meninas dançarem Os meus parceiros tão cada um com só missão Traz o lozaco, eu já tô com o meu copo Hoje eu vou pagar na maiola Vem cá de parola Senta pro gigante do jeito que ele gosta Vai pegar chamada e vai volcar depois das horas Toma, 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 toma as águas, toma Toma, 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 toma as águas É loma, toma E toma Hoje eu vou pagar na maiola Hoje Fica de marola Senta pro gigante do jeito que ele gosta Vai pegar chamada e vai volcar depois das horas Toma, 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 toma Toma, tô salgostosa Toma, olha lá Toma Senta gostosa Toma, 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 toma Senta gostosa Toma, toma, toma Senta gostosa Toma, cuma dá Hoje no baile da penha o que vai rolar O som do GG, pra ir lá dançar Os parceiros tão tão cada um com sua missão É uma mudança que eu já tô com meu copão na mão Hoje Fica de marona Senta com o gigante do jeito que ele gosta Vai brincar chapada e vai ver o chão, vai no chão mulher Toma, 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 toma sua gostosa Toma, toma, vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma sua gostosa Toma, 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 toma Hoje Eu vou para a gaiola Fica de marona Senta com o gigante do jeito que ele gosta Vai brincar chapada e vai ver o chão Toma, toma, toma Toma, toma, toma sua gostosa Toma, toma Eu disse toma, toma, toma sua gostosa Toma, toma, toma Na pegada do GG e água raiz Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Vamos que vamos, a melhor das mulheres É pra tocar no seu paredão, vai Tendo risada, vem pra tua cara Toma, toma, toma sua gostosa Você tem que ficar jogando pra trás Quer mais? Quer mais? Quer mais? Agui, então Quer mais? Quer mais? Quer mais, quer mais, quer mais E mais, você nem vale dois reais Agora quer correr atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei porra louca E não quero mais Pra cima, Salvador Eu tô dando risada, me dá tua cara Sentando e ficando e jogando papai Quer mais, quer mais, quer mais Quer mais, quer mais, quer mais Quer, come, quer, come, quer, come Quer, come, quer, come, quer, come Quer mais, quer mais, quer mais Quer mais, quer mais, quer mais Quer, tome, quer, tome, quer, tome Quer, tome, vamos andar, vamos andar Mas você nem vale dois reais Agora quer correr atrás E eu quero mais Que você se explota A vibe é outra Virei porra louca Até nunca mais Pra cima Eu tô dando risada, abertada, uma cara acertando e vitória jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Quer, tome, quer, tome, quer, tome Quer, tome, quer, tome, quer, tome Quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai Quer, tome, quer, tome, quer, tome O que é, doi, doi, doi O que é, swing a melhor das melhores A cruz depois E a pessoa Rubar, 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 rubar Léo Santana Ela vem sambando e vem quebrando de ladinho Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Samba do pole Olha aqui, ela vem sambando e vem jogando de ladinho Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Samba do pole Samba do pole Samba do pole Samba do pole Bora Olha aqui, samba do pole Faz a viola, faz a viola Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chega na minha casa, tu dá logo uma sentada Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chega na minha casa, quebra Quera logo uma sentada Então, tu tá sabendo? Tu tá assanhada? Chega lá na minha casa que é o viva E ela quer sentar E ela quer sentar Vem lá quer sentar E ela quer sentar E ela quer sentar Vai, vai, vai E ela quer sentar E ela quer sentar E ela quer sentar E ela quer sentar A caminho do berga eu vou que vou Quando o baile vai lá começou Eu te continuo, ela me chamou Pro beco, safada Passa a mão, agacha E mamar, e mamar, e mamar Vai devagar Devagar Vai senta Vai senta Com esse sorriso e covarde Vai senta, relaxa Vai senta, relaxa Com esse sorriso e covarde Vai senta, relaxa Com esse sorriso e covarde Senta, relaxa Com esse sorriso e covarde Senta, relaxa E a canina pega, eu vou, que vou Tá entrando lá pra voo, vai lá, começou Vem de cantinho, ela me chamou Não pegou Safada, nossa mão agacha E mamar, e mamar Vai devagar, devagar Vai no chão, vai no chão, vai, 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 vai Vai, senta, relaxa Com esse sorriso e covarde Vai, senta, relaxa Com esse sorriso e covarde Vai, senta, relaxa Com esse sorriso e covarde Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Com esse sorriso e covarde Vai, senta, relaxa Com esse sorriso em clavagem Vai, senta, relaxa Com esse sorriso em clavagem Vai, senta, relaxa Eu disse a Camilo, pega eu vou que vou Tô entrando, a brava o bailão começou Eu de contínua me chamou, não pegou Safada, vai, 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 vai Vai, 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 vai Mulheragem do carro Vai, 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 vai Elisa e Marina, vai, vai, senta, senta, vai Vai, senta, relaxa Com esse sorriso em clavagem 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 Vai sentar, relaxar Com esse sorrisinho Vai sentar, relaxar Cadu Martim Envia numa kit LED Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa nave Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada vencer na vida E o povo comenta Do que vive essa nave Agora tem carro de luz E o set do lado da maçã Quero ouvir! Ai meu Deus! Uma viagem pra Paris No outro lugar Amsterdã Ai meu Deus! Essa novinha tem olhe... Quebra na pegada do jejum Vai! Bora, 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 bora Vivia numa kit LED Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada vencer na vida E o povo comenta Atrapalha com quem Essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus! Um mês viaja pra Paris No outro lugar Amsterdã Ai meu Deus! Essa novinha tem olhe... Vai! Vai, dá Fuleraje do gigante Vai Sucesso no carro do Maxi Na pegada do gigante Morão Eu gostei disso Quem gostou faz o L E tá com saudade Do beijo gostoso Que sente seu corpo no meu Vou namorar à distância Dá muita saudade Desde me amar Mudar de cidade De volta Que me ama Arruba a mar e vem se morar Eu pego o Guanabara e vem Eu pego o Guanabara e vim Bora, bicho Bora, bicho Gama, pedrinho Bora, agarras Bora, pega, pega, pega Eu disse pego o Guanabara e vem Pega, pega Pega o Guanabara e vem Luta com seu Ninguém Pega Eu pego o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu Ninguém Pega o Guanabara e vem 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 Lutuba e vem Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Porque aqui eu fui me apaixonar por você, talvez se eu não tivesse ainda estaríamos Queria te pedir pra ficarmos aqui, eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade e não se encontrou mais, talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde, tô com saudade da nossa amizade A gente se perdoe e não se encontrou mais, talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui, eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis, eu sei, 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 eu sei Tô com saudade da nossa amizade e não se encontrou mais, talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdoe e não se encontrou mais, talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Sucesso da humanidade, isso é um fadão Chegue! E a garras gosta! Bora! A gente não para, tô atualizado, esquece É! 21 de janeiro, estaria de volta nessa cidade Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passando antes toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se senta a vida A gente usa calma, só pra se usar Bora! Bora! Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se senta a vida A gente usa calma, só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Vai Fortaleza! Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se senta a vida A gente usa calma, só pra se usar Bora! Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se senta a vida A gente usa a calmação pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a calmação pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Sem amar Mas eu gosto assim Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a Fivela e o chapéu, cara, andar Batom vermelho, estrema, vai pirar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a Fivela e o chapéu, cara, andar Batom vermelho, então Ela tá embaçada, na galopada Nem oito segundos que eu não aguento com essa sentada Ela tá embaçada, na galopada Nem oito segundos que eu não aguento com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o como perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o como perfeito pra iludir Se preparar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras quebra Bota a Fivela e o chapéu, cara, andar E as boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a Fivela e o chapéu, cara, andar Batom vermelho, ela tá embaçada, na galopada Nem oito segundos que eu não aguento com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o como perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o como perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o como perfeito pra iludir Se prepara Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai de saudade do que tua boca faz Qual que a menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa só Fingi que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá boa Corazão Botando que eu choro Só com a voz de coração Pepe eu te lavo, Pepe Pepe eu te lavo, Pepe Pepe eu te lavo, Pepe Pepe eu te lavo, Te lavo, Te lavo Eu só usei te lavo, Pepe Pepe eu te lavo, Pepe Pepe eu te lavo, Pepe Que saudade do que tua boca faz Qualquer menos que você me darem mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar bobaçoar Mas me importo fraco é desejar você Você me dá boba, coraçãozinho O tanto que eu te chamo Vai meu sonho, faz o coração, faz o coração Bebê eu te lavo e bebê 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 Baralhão Carvalho, baralhão Carvalho Bebê eu te lavo e bebê Bora, bora Bebê eu te lavo e bebê Bebê eu te lavo e bebê Bebê, eu te lavo e te lavo e te lavo Se quer um conselho, Lázaca ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar, tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo, e isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela, faz o básico Porque se der tapa, ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o básico Porque se der tapa, ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o básico Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela, faz o quê? Porque se der tapa, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o básico Porque se der tapa, ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o básico Olha porque se der tapa, ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Olha se quer fazer amor com ela, faz o básico Porque se der tapa, ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o básico Tá malvadão, bota tutão Tá malvadão Tá malvadão, bota tutão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela... Será que o povo daqui conhece? Eu adoro quando ela diz aí Mete o cachorro, mete mete o cachorro Mete o cachorro, mete mete o cachorro Eu adoro quando ela diz aí E seu pai tá malvadão Vou botar tudo, não Tá malvadão Vou botar tudo, não E a Marraza adora, né? Vai tá malvadão, vai, vai Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela... Vai, Lucas, vai, Valé Vai, 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 vai Mede seu cachorro, mede, mede seu cachorro Mede seu cachorro Mede seu cachorro O neto é show, o neto é show Uh, que tipo de net? 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 Uh, uh, uh Traficante de desejo, Iago Arraes Iago Arraes, canta essa comigo que você sabe a letra Vem Ele adora essa formação musica Eu adoro quando Iago mete o louco Eu adoro quando... Eu tô rouca, bebê, eu tô rouca Samba, 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 samba Vai! Mete seu cachorro, mete mais gigante A André Venício, mete, mete seu cachorro Vai, André! Mete seu cachorro, mete mais gigante Uh, que tipo de net? Uh, que tipo de net? Uh, que tipo de net? É pra bater no palantão Uh, que tipo de net? Uh, que tipo de net? Uh, que tipo de net? Joga, 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 joga É pro coroa, porra, joga pro coroa É pro coroa, porra, joga pro coroa Deixa de besteira a vida, de besteira a vida Deixa a noite inteira, amor 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 Deixa a noite inteira, vida Deixa a noite inteira, amor 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 Que você nasce была Deixa a noite inteira, amor Que não existe tem hora Deixa a noite inteira, não vai Já está pronto A noite inteira, amor Deixa a noite inteira, amor Deixa a noite inteira, amor Deixa a noite inteira, dá Aqui não histoide do meu Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir Sei o que quer, tome Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Quem lembra dessa aqui, ó Quem lembra dessa aqui, ó E ela é dog Xigui-zague E toda noite ela quer fazer esquema Pega um, pega geral, pra ela não é problema O carro não se bema, ou no meio do mar Vestima o cachorro Ela fica, ela empina Empina na mesa Ela quebra Quebra na mesa Ela mexe Mexe na mesa Ela fica de quatro na mesa Eu disse, ele é dog Xigui-zague Ela é dog Ela é dog Xigui-zague Viola, 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 viola Viola, 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 viola Viu o cachorro Diana, menina, tarada, danada Safada, gostosa Saiu pra quê? E eu vou barrer Olha, Diana, menina, tarada Não liga pra nada Na danada Saiu pra quê? E eu vou barrer Cheguei agora e saí pra namorar Cheguei agora e saí pra conquistar Eu parava e você vai me ver mexer Não vai me dar santinha Vou te ver barrer Foi um, foi dois, foi três Foi quatro, foi cinco, foi seis Ainda quer ver E eu vou barrer 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 Parece até maluquice, loucura doideira Esse cara briga e se balança Todo empinado, boné para o lado De roupa no rosto, achando que vai acabar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão ou Coreia A galera tá no crime e não quer me saber E não se baga, eu sei que tira o pé do chão e diz O esminho não faz Não se baga, eu sei que tira o pé Não se baga, eu sei que tira o pé Não se baga, eu sei que tira o pé Não se baga, eu sei que tira o pé Não se baga, eu sei que tira o pé Legenda por Sônia Ruberti